Música Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira e sejam muito bem vindos a mais um vídeo E dessa vez eu trago esse jogo aqui, o Multiverse É a primeira vez que eu jogo esse jogo, então eu nunca joguei, eu não sei muito bem Aliás, eu sei como é Ele lembra a temática do Minecraft, ele lembra graficamente Minecraft E na verdade ele é uma espécie de Minecraft talvez melhorado, eu posso dizer em questão gráfica Apesar dele ser quadrado, mas você vê que a sombra, a luz dele é mais bonita Mas eu não sei como funciona direito a questão do crafting, essas coisas Eu sei que você pode craftar, existem animais aqui, você pode ver Eu não sei se eles são agressivos ou não É a primeira vez que eu entro no jogo mesmo, eu não fiz nada Eu só criei o mundo e a intenção é fazer uma série com isso daqui Tem cogumelos também A intenção é fazer uma série com isso daqui E... Depois abrir o servidor para mais galera O pessoal do canal está entrando e tal Porque eu acho que vai ser bacana Se todo mundo participar Eu vou trazer alguns amigos para estarem gravando comigo também E... É isso daí A intenção é fazer uma série com esse jogo Você pode... Assim como o Minecraft Pelo que eu vi aqui, não existe picareta, esse tipo de coisa Talvez exista armas, eu não sei, eu não cheguei a ver Mas picareta não Como você vê, ele tem uma espécie de luva Que puxa as coisas, que suga Eu não sei bem ao certo como seria Mas pelo que eu sei, a gente precisa sempre Em qualquer jogo de Minecraft que a gente jogue, né Essa aqui é a temática parecida Começar com madeiras A gente precisa sempre de madeira Para poder craftar as paradas De início, né Depois a gente vai pegando outros materiais Como eu não conheço o jogo Eu não sei craftar também Eu não sei quais são os materiais que são necessários Para craftar e tal Então eu vou começar pegando madeira Porque eu acredito que seja importante de início Aqui tem o menu do E Aqui é o personagem, dá para você ver Ele é bem bonitinho Como eu falei, é uma espécie de Minecraft melhorado Graficamente falando Eu não sei a mecânica, né Mas me lembra Minecraft Quer dizer, lembra muito Minecraft Eu não sei a mecânica Se é muito boa ou não Então eu vou pegar um pouco de madeira aqui Eu não sei utilizar A gente vai meio que aprender juntos Eu vou fazendo os vídeos E vou descobrindo junto com vocês Vamos ver se tem como bater nesse bicho Não Bom, é porque eu acho que eu tenho que conseguir uma arma, né Para conseguir bater neles Eu acho que eu preciso de uma arma Eu não sei, cara Eu vou procurar algum lugar Olha que bacana Aqui tem água Vou procurar um lugar Estou falando tudo errado Uma madeira oca Isso aqui não tem Minecraft Eu vou ver se eu consigo achar um local Onde eu possa construir legal uma casinha bacana Pelo que eu estou vendo Todos os comandos de Minecraft São os mesmos que você pode utilizar aqui Bom, eu acho que aqui seria um bom lugar para uma casa Eu tenho bastante árvore Eu tenho água Eu não sei se aqui tem caverna Provavelmente tem Eu posso cavar para baixo e abrir uma Eu acho que aqui vai ser o local Onde eu vou construir minha casa Eu vou fazer Vou tentar pegar terra Antes e aplainar aqui Deixar bem retinho E fazer alguma coisa Para entrar aqui Para próximo da árvore Eu estou falando tudo errado hoje, cara Eu estou falando tudo errado hoje Eu vou tentar fazer alguma coisa Para ficar próximo aqui da água Como eu falei Eu não sei jogar isso aqui ainda Então tudo para mim aqui é novidade Tudo, literalmente tudo é novidade Vai ser a primeira vez Que eu jogo isso aqui Eu vou descobrir o jogo junto com vocês E se vocês já souberem alguma coisa Opa, já achei uma caverna Então tem caverna Eu estou próximo de uma E está bem escuro Cara Nossa Que onda, velho O bicho pega fogo Louco Sai daqui, brother Caraca, que onda Já estou gostando disso aqui Estou gostando disso aqui Eu estou gostando disso aqui, cara Bem bacana isso aqui Eu não sei se ele me mata Ou se ele só Pega fogo para iluminar Eu acho que ele deve matar, né Vamos ver aqui Tem uns itens ali, mas Eu não estou conseguindo pegar eles na mão Não sei se eu preciso craftar Para poder utilizar Como eu falei Eu não conheço o jogo Então eu vou ter que descobrir Três Cara, eu vou Eu vou colocar esse bagulho aqui Ok Se eu não me engano Eu me teleporto para cá F Ah, eu posso pegar ele Tá, eu tenho três Três paradinhas dessas Deixa eu fazer o teste Para ver se ela some Caso eu me teleporte para ela Se ela volta Ou se ela some Olha, tem outro lugar aqui Com água bem legal Cara, tem vários laguinhos aqui Bem bacanas Tá, vamos apertar T Teleport Ok, teleportar 5, 4, 3, 2, 1 Muito legal Muito legal Muito legal Gostei 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 Eu acho melhor Construir aqui Tem uns bichos aqui Diferentes Ah, só É tipo como se fosse baú Cara, eu acho que esses bichos me atacam se eu atacar eles Eu não sei se eles seriam como uma galinha e porco que não faz nada Ou se eles atacam Eu estou achando que eu vou construir aqui Eu não vou mais construir lá onde eu estava Eu vou colocar outro sistema de portal aqui Ah, que massa Eu peguei o bastão Ah, brother Que bacana Ah, tá Então é o seguinte Eu já utilizei Eu já utilizei a parada lá E eu não posso pegar ela 4 O que que 4 faz? Bloco Opa F Aqui é o modelo da casa? É o modelo de uma casa Que eu posso construir, é isso? Ah, se for o que eu estou pensando Vai facilitar muito a minha vida Eu posso pegar os itens daqui Ativar Ah, que legal Então eu só preciso dos materiais desativar Eu só preciso ter os materiais e automaticamente Ele constrói pra mim o esquema Poxa Muito bom isso aqui Então pessoal, é o seguinte Esse vídeo vai ficar longo Se eu não parar por aqui Então eu vou dar uma paradinha E vou Voltar com vídeos dessa série Vamos criar aqui Um mundo Eu vou criar alguma coisa E depois eu vou abrir o servidor Provavelmente eu vou jogar Tanto aqui Quanto no servidor de um amigo meu Que também está com esse jogo E a gente vai começar a construir As nossas casas e tal E vamos criar uma história em cima disso aqui Então deixa aqui no comentário O que você achou Se você quer uma série estendida Desse jogo Eu vou estar fazendo provavelmente Eu já gostei já de cara do jogo E também não se esqueça de deixar o seu like Se você não é inscrito Se inscreva no canal Se inscreva no canal pra saber quando sai vídeo novo E é isso aí Um abraço Até a próxima e falou Muito obrigado a você Até a próxima e falou Tchau 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 Tchau